Para os pilotos do automobilismo internacional, principalmente a Fórmula 2, a Fórmula 3 e também a Fórmula 1, esse é um momento de espera. É um momento pelo qual eles passam sem muito o que fazer em termos de carro, mas eles estão trabalhando muito o seu lado físico, o seu lado psicológico e também estão muito ativos nas reuniões. É por esse momento que está passando o Filipe Drogovic. Ele, que é o nosso melhor representante na Fórmula 2, vai correr esse ano pela equipe Univirtuosa, está na Europa, mas está na Itália e a sua equipe é inglesa. Então eles têm mantido contatos via internet. Filipe, bem-vindo. Como tem sido esse relacionamento à distância com a sua nova equipe? Olá Alito, olá a todos que estão assistindo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de bater um papo legal. Primeiro do ano, né? Bom, tem sido diferente, né? Toda vez, o normal de todo começo de ano a gente ir para a equipe, ter as reuniões na equipe, fazer o banco na equipe. Dessa vez não foi possível, basicamente porque atrasou muito a minha vinda para a Europa do Brasil. Até tive que ir para Dubai, para depois de Dubai vir para a Europa e agora foi quarentena na Itália. Foi só agora que eu fui sair da quarentena. Mas os carros já estão a caminho do Bahrein, então ficou um pouco atrasado para eu ir para a equipe. Mas tudo bem, toda essa parte a gente está fazendo na internet, via videoconferência e o banco nós vamos fazer já no treino. Nós temos sorte que nós temos ainda os treinos de pré-temporada, então tudo um pouco mais descontraído, mais tranquilo para aquilo. Então nós vamos já fazer o banco antes do treino. E o simulador nós também vamos fazer a distância. Eu moro na Itália, então estou perto do simulador que nós fazemos, mas o pessoal da Inglaterra, da equipe, eles vão operar o simulador à distância. Mas enfim, como você disse, está sendo tudo à distância, um pouco diferente, mas fazendo o melhor com o que a gente tem na mão. E nesse período de quarentena, Felipe, você está fazendo a sua parte física, quer dizer, retomou agora, fazia em casa. Isso não traz algum retardo no seu estágio físico para essa fase inicial do campeonato? Não, acredito que não. Eu realmente foquei bastante no Brasil, onde as academias estavam abertas, na minha parte física. Quando eu vim para cá, continuei focado, mas, obviamente, em casa eu tenho algumas coisas aqui, pesos, etc., de academia em casa, então consigo me virar bem aqui. E com a parte aeróbica também, que eu saí para correr, então o que eu continuei fazendo. Então eu acho que eu estou muito bem fisicamente e pronto para a temporada. Não acredito que isso tenha afetado muito. O único problema é que, na Europa, praticamente todas as academias estão fechadas, mas, da mesma forma, consegui compensar bem com o que eu tenho na mão agora, que são a minha academia em casa, né, e exercícios aeróbicos. E, no momento, você está mantendo contato com os engenheiros, com a equipe? Eles ficam lá em Norfolk, na Inglaterra, né? Você aí. Pelo que você contou para a gente em outras entrevistas, vocês já fizeram, já adiantaram bastante o trabalho na pós-temporada, no ano passado, né? E agora, como é que está sendo isso? O que que ainda falta fazer? Bom, é, que nem você disse, a gente já adiantou bastante no nosso trabalho no treino de pós-temporada, no Bahrein, no final do ano passado. A gente conseguiu testar muita coisa e tinha muita coisa para eles analisarem durante esse inverno que nós recolhemos de dados durante aquele teste. teste. Então, meu relacionamento com eles está realmente, eu estou vendo os resultados que eles estão obtendo desses testes, mas, de qualquer forma, o mais importante mesmo agora no simulador, que ele vai realmente dar os dados que eu preciso fazer com o carro, qual vai ser nosso foco para o ano, para o teste, e no teste, realmente, a gente vai ter o resultado de tudo isso, né? Mas, respondendo a pergunta como está o relacionamento, está bem, eu estou realmente conversando com eles, base só de telefone e videoconferência, ou mesmo WhatsApp, mas o mais importante é realmente a troca de informação que está tendo, sem problemas, e estou tendo pelo menos um bom relacionamento com eles, estou mantendo um bom relacionamento, estou gostando muito daqui. Essas conclusões que elas chegam, Felipe, pelo que você fala, me deu a impressão que não é só uma questão de acertar o carro para você, é também acertar você para o carro, né? Você vai ter que mudar alguma coisa no seu estilo de pilotagem, são mudanças maiores, são só detalhes, como é que é isso? Eu acho que a mudança de pilotagem do piloto vem na primeira parte do contato com o carro, então, isso é o que a gente tem feito já no teste, eu tenho que entender como eu tenho que guiar o carro, e, ao mesmo tempo, a equipe pode trazer o carro um pouco na minha direção, que é o que a gente já fez, eles já entenderam mais ou menos como que eu gosto do carro, mas o mais importante de tudo, na minha opinião mesmo, é você realmente saber o que o carro, entender o carro, né? Então, saber como ele trabalha, o que você precisa fazer na hora H, então, você realmente, precisando, no meio de uma corrida, o carro começa a ter um certo certo efeito, sair de traseira, sair de frente, você sabe como compensar isso, e até numa volta de classificação, você sabe o que vai esperar do carro, né? Você tem que prever, ter essa conexão com o carro, que você consegue já prever, mais ou menos, o que o carro vai fazer, e isso vem com o tempo, né? Realmente, os três dias foram muito bons, e essa pausa entre os dois treinos, entre o treino do ano passado e o primeiro treino desse ano, é muito importante também para eu colocar na minha cabeça, realmente, o que eu tenho que fazer, quais são os procedimentos que eu tenho que fixar na minha mente, e realmente pensar, estudar a forma que eu tenho que pensar melhor durante esse ano, para evitar qualquer tipo de erro, e realmente maximizar a performance do carro. Então, essas modificações vão se consolidar agora, ou começar a se consolidar nos testes de simulador? Sim, sim, obviamente, nós podemos testar essas coisas no simulador, tem o discurso de sempre que o simulador talvez não é tão preciso assim, que nem um Fórmula 1, ou o software que nós estamos usando não está tão preciso assim. Então, qualquer coisa dessas que for bom no simulador, nós temos que retestar na pista, para ter realmente certeza disso. Mas, sim, os primeiros testes já vêm direto do simulador, e é realmente uma ferramenta que a gente, pelo menos na primeira parte do teste, a gente confia, sim. E você vai para o simulador quando agora? Porque você vai ter testes 8, 9 e 10 já no Bahrein, não é? Você vai fazer o simulador antes, depois, sem dúvida, mas antes você vai fazer? Bom, vou fazer um dia de simulador agora antes do teste, no dia 3 de março, depois no dia 5 eu vou para o Bahrein, e temos os testes dia 8, 9 e 10 de março. E já tem uma programação maior, já está definido o que vocês vão fazer durante esse teste? Meu engenheiro passou algumas informações, não exatamente o plano inteiro, que vão ser os os itens de teste, que nós vamos testar durante o treino, mas, sim, para ele já está decidido, ele ainda não passou exatamente o que é para mim, mas é tudo em base do que a gente já tinha pensado e que a gente testou no teste de pós-temporada do ano passado, né? Que ali já começou o trabalho, a gente tinha uma planilha de coisas para testar, já estou muita coisa, e durante o inverno eles analisaram isso, agora a gente vai selecionar as coisas que a gente realmente acha que funcionam ou não, para, obviamente, retestar ali e testar algumas coisas que a gente ainda não tem certeza, né? Isso é, eu deixo sempre com eles o trabalho do que eles querem testar, né? Nunca dou opinião pitaco nessa parte, mas, e daí, depois que a gente testar lá na pista, ela é comigo para dar o feedback certo. Saindo desse teste, qual é a tua programação, qual é a programação da equipe? Ficam já no barê, porque a primeira etapa é 27, né? Começo a testar no dia 26, tudo de março, né? Depois 27 e 28, né? Três corridas. Qual é a programação? Bom, depois do teste voltamos para, eu pelo menos volto para a Itália, né? Eles vão voltar para a Inglaterra, se possível eles vão vir dessa vez para a Itália para fazer o simulador de novo, antes da corrida, e analisar tudo que a gente fez no teste e realmente colocar tudo no lugar certo, falar na corrida a gente vai fazer isso, vamos testar isso no treino, classificação provavelmente vai acontecer isso, vamos colocar tudo no lugar certo, programar o final de semana inteiro para, bom, que é o, que é o, digamos assim, a programação base para qualquer final de semana, né? Você faz, você passa por tudo isso no simulador e depois, para se Deus quiser, a gente tem um bom resultado com isso na pista. E como é que está teu estado de espírito para essa primeira rodada? Você saiu de uma equipe média, vocês cresceram juntos, a equipe MP, mas agora você entrou numa equipe de ponta, uma equipe que está entre as, que vão lutar lá na frente, vão lutar por vitórias, por pódios, como é que está teu estado de espírito quanto a isso? Alguma ponta de preocupação, só otimismo, muita concentração, sem dúvida, isso a gente vê nos seus olhos, a gente vê você comentando até mesmo a sua temporada de férias aqui, que foi de férias, mas não foi longe dos carros, das academias. Qual é o teu momento agora? Olha, Lito, estou muito bem, eu acho. Acredito que um pouco de receio, eu acredito que eu tenho, não posso mentir sobre isso, porque você realmente não sabe onde a gente está, você só vai saber onde você está na primeira corrida do ano, se você está bem ou não. Mas estou muito confiante, estou confiante que a gente pode andar bem, vendo os resultados da equipe do ano passado, vendo os meus resultados do ano passado e o que a gente conseguiu produzir já no teste de pós-temporada. Às vezes você fica meio, será que eu vou conseguir casar bem com a equipe e ainda gostar da equipe, ter aquela boa conexão para dar tudo certo no outro ano e acho que foi muito orgânico essa coisa, foi muito tranquilo com eles e consegui me adaptar muito rapidamente. Então, eu estou bem confiante que a gente pode ter ótimos resultados esse ano. Que nem eu disse, não tenho que esperar para ver na primeira corrida do ano, mas acredito que a gente tem tudo para andar bem e eu estou muito bem psicologicamente com isso. E olhando para a lista de inscritos, todos os pilotos que estão lá, as equipes, quem você acha que vai brigar lá na frente? Eu acho que tem muitos pilotos do ano passado que andaram muito bem, andaram no top 10, que vão repetir o ano de Fórmula 2 e eu acredito que esses são os que vão dar mais trabalho. Realmente, não sei se tem nomes agora, mas enfim, todos que ficaram no top 10 da Fórmula 2 ano passado, que vão repetir o ano, acho que vão realmente dar trabalho esse ano. E realmente por causa da experiência. O Fórmula 2 é um carro que não é o carro mais difícil de guiar, mas requer muita experiência com o carro. Você meio que tem que prever o que ele vai fazer. E isso você só tem com a experiência do carro. Então, acho que isso é uma coisa que o pessoal que vai estar no segundo ano agora vai ter um pouco de vantagem, não completamente, mas acho que eles vão ser o pessoal que vão dar mais trabalho. Isso inclui também o Guanyuzu, seu companheiro de equipe, que se manteve ativo. Ele agora venceu o campeonato da Fórmula 3 da Asiática, várias corridas, ele sempre esteve lá na frente. Vai dar trabalho, né, Felipe? Vai, vai. Tomara que não, mas eu acho que... Vamos ver agora nos primeiros testes. Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que trabalhar como equipe no treino. E depois, só começar a primeira corrida, daí é cada um por si, né? Mas eu acho que ele é um bom piloto e está andando muito bem. Vamos ver agora na primeira corrida do ano. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Vamos combinar. Quando é que a gente fala de novo? Depois desses testes de pré-temporada? Será que você vai ter tempo? Claro, vai ser uma fase do ano muito atabalhoada. Todo o trabalho tem que terminar. Mas se você tiver tempo, gostaria muito de conversar com você aqui antes do início das atividades já do campeonato. Vamos falar com o Felipe. Sem problema. Eu arranjo um tempo aí para falar com você. Então tá bom. Muito obrigado. Boa sorte. Muita força aí. Estamos todos aqui na sua torcida por mais uma boa temporada sua na Fórmula 3. Obrigado, Lito. Um abração. E muito obrigado a todos aí que estão assistindo. Obrigado. Um abraço.